O troféu por um quilômetro do GTA III não é perdível. Quando eu abrir esse símbolozinho de telefone no mapa que você estava vendo agora, eu recomendo que você vá no ponto que eu marquei para pegar o carro chamado Banshee, que é muito rápido e que vai permitir que você faça as corridas, essa missão é uma corrida, de forma mais eficiente. Na missão Turismo, que é dessa do telefone aqui que você está tocando, você vai ter que completá-la em 180 segundos, ou seja, em menos de 3 minutos. Existem formas de você não perder esse troféu. Se você estiver correndo e vê que não vai fazer em menos de 180 segundos, você pode sair do carro, apertar triângulo e esperar falhar a missão para voltar no checkpoint e tentar de novo. É uma opção. Ou, se você já tiver completado a missão Turismo, você pode fazer todas as missões de telefone e após fazer todas as missões de telefone, voltar a jogar a missão Turismo. Eu recomendo a primeira opção caso você venha a falhar, ou seja, não vai dar o tempo de 180 segundos, pegue e saia do carro para fracassar. Estou tentando quebrar o vidro aqui, só que a gente tem que quebrar com um veículo. O Banshee está ali dentro, o Banshee é aquele veículo mais rápido. Pegue aí o que você veio até aqui, ou como eu fiz o estacionado. Quebrar o vidro, simples. Banshee é esse primeiro aí. Se você tiver dúvida, aparece ainda. O GTA que deu, mudou um pouco a apresentação, mas aparece ali embaixo o nome do carro. Aqui está o logo do nosso canal em cima, né? Mas aí você consegue pegar esse carro, se dirige até a marca do telefone e em chegando na marca do telefone vai começar a corrida, tá? Aí você pega esse veículo e vai até a marca que o jogo vai te designar para esse começo da corrida. Novamente, os pontos aqui são completar turismo em primeiro lugar e em menos de 180 segundos. Não tem como propriamente você completar em menos de 180 e não ficar em primeiro, porque os outros corredores são um pouco ruins. Mas a ideia é que você ganhe ela com esse tempo, em menos de 3 minutos. Fazendo isso, o troféu será seu. Se você ver que não vai conseguir, pelo tempo, fazer em menos de 3, eu recomendo apertar triângulo, sair do carro, falhar a missão e ir voltando o checkpoint até que você consiga isso. No meu caso é que eu consegui de primeira. Você pode, inclusive, fazer uma outra coisa que eu não tinha mencionado até então, que é um save, né? Faz um save antes de pegar a missão do telefone para que você possa ter aí um backup. Sei lá, se o jogo crashar, o GTA 3 para mim deu alguns problemas de crash, por exemplo. Aí corra a corrida na boa, normal. Se der algum problema, você tem essas opções de retorno para fazer o troféu por um quilômetro. Eu vou deixar o meu gameplay agora ir fluindo aí para a corrida. As dicas de planejamento desse troféu eu já passei aqui. Quanto à corrida em si, eu acho importante também, né? Porque o troféu envolve isso. O ideal, o Bunch é um carro que desliza um pouco. É que você sim acelere, meta o dedo no acelerador aí, bota no R2, se você estiver jogando no Playstation, por exemplo. Acelere o carro, mas sem perder o controle. Acelere de um modo que você ainda tenha o controle do seu veículo. Porque se você perder o controle, é a coisa degringola, né? Você vai bater em poste, pode, inclusive, explodir. Algo interessante também é que você faça a missão do El Burro o mais cedo possível no jogo. Porque mais adiante, aqui em Portland, que é essa primeira ilha, a máfia vai perseguir você. E se a máfia estiver ali perseguindo, vai ficar mais difícil de completar a corrida, porque você vai levar tiro de shotgun, vai levar tiro de metralhadora. Isso pode dificultar bastante. Chegando aqui na marca, agora vai começar a contagem. E aí é simples, cara. Só passar nos checkpoints que estão aqui. Não precisa necessariamente seguir uma... Como é que eu vou dizer? Uma direção específica. É você que faz o seu caminho, mas tem que passar por todos os checkpoints. O jogo, diferente de outros GTAs, é que não te mostra. Pega esse checkpoint e vai para a direita. Não tem GPS, não tem aquelas indicações que o GTA Sanos, por exemplo, dá. Você passa pelos checkpoints. Se o seu tempo ali, no canto superior direito, for menor do que 180 segundos, basta para você conseguir ganhar o troféu, que é o que a gente está buscando agora nesse momento. Vou deixar o gameplay fluir. E é isso aí por hoje. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Espero que esse guia aí, que esse tutorial possa ter ajudado no GTA 3. não é um troféu propriamente perdível, porque você pode voltar a fazer essa missão turismo mais adiante, mas eu acho bom fazer logo de primeira. E aqui a gente deu as dicas, acho que básicas para você chegar lá. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é o Rally? É sobre o futuro. É sobre o futuro. Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?